Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, eu vou tentar falar a próxima câmera que está bastante barulho na rua, mas vamos seguir em diante. Então, você comprou o aquecedor, aí ele fica se desligando sozinho. Se for esse modelo ou algum outro que não tenha termostato, aí é problema, tá gente? Aí realmente está com problema, tá? Porque às vezes a hélice dele pode... Porque ele tem um ventiladorzinho aqui dentro, às vezes a hélice dele pega em alguma parte aqui, eu já ouvi pessoas falando que aconteceu isso. A hélice pegou, daí ele fica se desligando porque ele superaquece, tá? Ele tem uma hélice que fica girando aí. Deixa eu ver se dá para a gente ver. Ó, aqui, não sei se está dando para ver, mas olha, ele tem uma hélice, ó. A hélice fica girando, ó, tá vendo? Você... Essa hélice, se ela travar, ele superaquece, daí ele desliga, tá? Agora, os modelos que tem termostato, como este daqui, é outra história. Aí é outra história, tá? Porque você comprou o aquecedor que tem essa regulagem de termostato. Aí você liga ele. Você liga, né? Liga no aquecedor. Eu sempre indico para usar na potência mínima, tá? Porque a máxima sobrecarrega a rede elétrica. Aí você não funciona, você liga na tomada, você fala, e agora, será que está com defeito? Daí você vai mexendo, uma hora você mexe aqui, aí ele liga, ó, a luzinha. Ligou. Ó a luzinha lá. Só que, passa alguns minutos, olha o que acontece. Exatamente isso, ele desligou. Você fala, mas o que aconteceu, né? Porque estava funcionando bem, né? Aí você mexe. Gente, só um minutinho, qualquer coisa eu transfiro a ligação lá para baixo. Pronto. Então, vamos lá. É, você fala, não, o que aconteceu? Daí você vai mexer aqui, e vai, e mexe, mexe aqui, nada. E, aí você mexe aqui de novo. Uh, ligou. Legal. Passa os minutinhos, desliga. Você não precisa ir com a mão. Eu estou indo com a mão para mim não esperar ele desligar. Mas ele desliga sozinho sim. E é normal, gente, isso é normal, tá? Então, ó, você vai aqui, ó. Ele vai desligar sozinho, ó, tá? Vai passar uns minutinhos, ele desliga sozinho, tá? Vai fazer esse barulho e vai desligar. Daí você pensa que está com defeito. Não é, tá, gente? Então, o que que acontece? Para você deixar ele, aqui, o próprio fabricante diz para você deixar ele uma, duas horas funcionando aí, aqui no máximo, ó. Então, aqui, você vai pôr no máximo aqui, ó. Vira ele para o máximo. Deixa funcionando, tá? Depois, depois de umas duas horas ligado, aí é a hora de você ir, ó, até ele desligar. Aí você volta um pouquinho, né? Volta um pouquinho. Pode até ir até ele ligar, assim. Daí ele vai ficar trabalhando no liga e desliga aí para tentar economizar. Gente, isso também vale para o aquecedor a óleo também, tá? O a óleo também tem esse termostato. E tem alguns aquecedores a óleo que tem uns botõezinhos, que é das potências, mas o botãozinho de termostato é sempre parecido com esse. Sempre. Ele vem marcado temperatura, regulagem, é sempre parecidinho com esse, ó. Sempre assim, tá? Ó. É sempre nesse formato, assim. E é só você virar ele, né, gente, ó. Tá? Deixou ligado, pode até deixar no modo ventilação, não tem problema, né? Às vezes você não quer gastar para testar, você põe no modo ventilação, que é econômico, nesse caso aqui. E, ó, vai virando. Até você se acostumando com esse botãozinho aqui. Você fala, mas eu não quero que ele fique desligando, eu vou usar três horas à noite, depois vou desligar para dormir, é só para aquecer o quarto, né? Eu não quero que ele fique desligando. Gente, pode deixar no máximo aqui, não tem problema, tá? Pode deixar no máximo, ele não vai desligar, tá? Ele não vai desligar. Pode deixar no máximo, na mínima, tá? Para não sobrecarregar a rede elétrica, tá? Você deixa na mínima. Não tem problema deixar no máximo, desde que seja na mínima, tá? Esse daqui, por exemplo, esse daqui não tem essa regulagem. Então, toda vez que você pôr, ele vai ligar. Vocês entenderam? Então, você pode deixar esse com esse, ligado direto, dessa maneira. Regulando o termostato, ó. Sempre deixa no máximo. Agora, você quer que ele economize? Você faz isso. Deixa duas horas no máximo. Aí vai, ó. Desligou, desligou, desligou. Volta um pouquinho. Vai, vai voltando um pouquinho. Ligou. Aí deixa. E daí ele vai ficar, liga, desliga, para ir economizando. E você... Não é muito fácil de lidar com esse termostato, não. Não é você vai achando uma maneira que fique melhor aí para você lidar com ele. Mas não é fácil. Não é muito fácil, não. Mas o mais importante, o que está acontecendo realmente é isso, tá? Pessoas que nunca tiveram um aquecedor, tá? E a pessoa resolve comprar o aquecedor. E daí a pessoa escolhe esse, que tem o termostato. Aí a pessoa vem aqui, mexe, ligou. Legal. Passou uns minutinhos mesmo... Na ventilação, não. Na ventilação, acho que ele não interfere. A não ser que for esquentando por causa de outros fatores, daí ele vai desligar também. Então, para usar na ventilação, porque ele tem o modo ventilação também aqui, ó. Né? Aí no modo ventilação, você pode deixar sempre no máximo aqui, sem problema, tá? Que não gasta praticamente nada, quase nada de energia na ventilação. O a-óleo, lógico que não tem ventilação, né? O a-óleo você pode usar na potência mínima, na média, mas tem que... Até vai na média, mas tem que ter poucas coisas ligadas aí na tomada, né? E na tomada, quando eu digo, é no geral da casa, né? Não há tomada só, não, tá? Porque a rede elétrica é uma rede para a casa toda, né? Às vezes o chuveiro até em fios separados e tal, mas tem a geladeira, Tem outras coisas aí, não dá para você colocar tanta potência junto, né? Então, mesmo no aquecedor a óleo, tá? Então, o aquecedor a óleo é a mesma coisinha aqui, tá? Você vai regulando aqui, senão ele vai ficar se desligando toda hora. Daí você deixa... vai deixar um pouquinho mais para lá, ó, tá vendo? Você vê que está desligando muito, ó? Você põe um pouquinho mais para o lado, tá vendo? Você já sabe, ó, que para cá desliga, né? Aí você vai... viu que ligou? Vai um pouquinho mais, até você ir se acostumando com ele, tá? Mas daí tem outra coisa. A conta, gente... Você deixar ele ligado aí, por exemplo, seis horas aí, oito horas, E você regula aqui para ficar ligado direto, Aí realmente a conta vai vir muito alta, tá, gente? Então, tem que pensar direitinho nisso. Então, usa sempre na mínima, Porque a mínima, você já vai levar um susto com a conta, tá? Não importa se é esse, se é esse, usa na mínima, tá? Usa na mínima, porque se você usar na máxima, A maioria das pessoas que usam ele na máxima, A noite inteira, por exemplo, Mesmo com o termostato regulando, Quando chega no final do mês, fala, Eu nunca mais vou usar. É o que é sempre, todo inverno acontece isso. Você vê as pessoas falando, não quero mais aquecedor. Mas por causa disso, gente, porque usou na máxima, Daí consome muita energia, A conta vem muito alta, Sobrecarrega a rede elétrica, tá? Algumas pessoas chegam a derreter a tomada, Então, gente, sabe? Vamos usar na mínima, Aí, ah, ele demora mais para esquentar, Demora, demora, Às vezes nem esquenta tanto, Se o quarto for grande, Também, às vezes, não vai esquentar tanto. Se tiver muito frio, gente, Aí, realmente, complica, né? Então, É, precisa pensar nisso, tá? Mas o fato é esse, É só você regular o termostato, Porque é normal ele ficar se desligando, Sim, para economizar energia, Mas você pode controlar que vai, Está se desligando sempre? Vai indo um pouquinho mais para o lado, Um pouquinho mais para o lado, Depende do termostato que você tem, Mas você vai vendo onde liga, desliga, né? Geralmente, ela acende uma luzinha, E daí você vai vendo para você ir se ajustando com o termostato, Para você ir usando ele, né? Porque senão não adianta. Às vezes a pessoa vai deixar à noite para dormir, A pessoa dorme rápido, né? E quando vai ver, ele se desliga, E demora muito tempo para se desligar, Para se religar, Por causa da regulagem do termostato, E a pessoa acorda com frio, né? Então, é isso aí. Mas é isso. O que acontece muito, É só a coisa do termostato, Mas alguns defeitos acontecem também, tá? Aqui, Você está ligado na tomada, Ligou aqui, na mínima, potência mínima, Mexeu aqui, ó, virou tudo, A luzinha, A luzinha não acendeu, Aí é defeito, Aí é defeito, tá? Tem alguns que vem com o negocinho aqui, ó, Que tem que estar no chão também, hein? Senão não liga, Tem um pininho aqui, Se não tiver no chão, não liga também, Também tem isso, tá? Tem que ficar de olho aí. Então é isso aí, amigos, Eu espero que o vídeo seja útil, Deem aquele likezinho amigo, Para ajudar o canal, Inscrevam-se no canal, Depois de inscritos, Você clica no sininho, Ao lado de Edu Ventiladores, Para receber novos vídeos, Compartilhe o vídeo nas redes sociais, E eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, Com mais de mil vídeos Só sobre ventiladores, E algum deles pode ser útil para vocês. Deem também uma olhadinha na playlist Aquecedor elétrico, E algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, eu esqueci de falar, Quem tiver condições, Instale um ar-condicionado quente e frio, Para resolver o problema do frio, tá? Ele é muito, muito mais econômico, E entrega muito, muito mais potência, tá? Fica mais caro, Tem instalação, Mas a conta vem muito menor, tá? E aquece muito mais rápido do que esses daqui. Não importa a marca do ar-condicionado. Qualquer marca que seja, Ele vai ser realmente, Três vezes mais eficiente, Do que esses daqui. Isso é muito importante, Porque sempre me falaram isso, Sempre. E eu não tinha condições de testar, E agora que eu estou podendo testar, Eu estou vendo que realmente é real, É real. O ar-condicionado quente e frio, Se for sol, frio, Ele só serve para o verão. Se for quente e frio, O ar-condicionado serve tanto para o verão, Quanto para o inverno, tá? E daí realmente, A conta vem muito menor, tá? Muito, muito menor mesmo. Então é isso aí, amigos, E até mais! E aí, E aí, Obrigado.